A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre e perdido, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu agora me regozijo desde que o aceitei E na tempestade eu posso cegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Aleluia, aleluia, aleluia para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim